Eu acho que a própria CPI da Petrobras na Câmara não vai ter esse frisson todo que estavam pensando. Até porque a ser verdade tudo que tem saído por aí, esses delatores dizendo que as coisas vêm mais de trás, gente que diz que tem gente da oposição nessas listas, pode ser que isso aí acalme um pouco mais. A CPI não tem muito a fazer nesse momento porque o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal foram competentíssimos. Avançaram extraordinariamente, os resultados estão aí visíveis. A caixa preta da Petrobras foi aberta. O Senado pretende instalar a CPI e a BNDES, pelo menos a oposição, trabalhando para alcançar o número de assinaturas. Acho que é uma instituição financeira importante para o país que tem apresentado desvio de finalidade. Há denúncias graves sobre a remessa de recursos através de empreiteiras. O presidente do BNDES disse que está à disposição de todas as bancadas para vir aqui, para conversar. Se quiserem chamá-los para alguma comissão, eles vêm. Agora, todo mundo há de convir que tem que ter uma responsabilidade grande nisso. fazer uma CPI sobre um banco e um banco de desenvolvimento tem que ser uma coisa muito bem fundamentada.